É, eu confesso a você que eu narrei futebol até poucos dias atrás, né? Quando eu comecei a narrar lá na Rádio Capital, que foi muito mais por um pedido de um amigo, quando eu comecei a narrar, eu coloquei a Rádio Capital no futebol sem ela fazer nada em primeiro lugar. Então, realmente eu tenho muito lugar. Mas o problema todo é que o rádio esportivo caiu muito. E quando você tem... Eu tive algumas conversas, algumas pessoas sondando para... Ou o cara quer que você leve o anunciante para te pagar, ou o cara não quer te pagar quase nada. Então, eu reunido, fiz as minhas contas, minha vida, cheguei à conclusão de que eu não estava mendigando nada, que eu tenho condição absoluta de viver do jeito que eu vivo, do jeito que eu estou. E eu estou muito feliz desse jeito. Confesso que, às vezes, tenho vontade, sinto falta de me arrumar no domingo, me ajeitar para ir ao estádio. Mas daí eu faço de conta que não é nada e vamos em frente, até porque a minha idade já é bem avançada, embora eu seja bonita, nem pareça tanto ainda, né? Mas é realmente desse jeito que foi. E a gente tem que aceitar que a vida não é como você pensa, a vida é o que ela é, o que ela deve ser. E eu estou bem assim, estou muito bem. De vez em quando, eu não vou mentir, porque você sabe muito bem que eu estou sincero, de vez em quando eu sinto falta de ir para o Morumbi, de ir para o Pacaembu, de ir narrar um jogo. Mas aí eu me lembro de que até os estádios estão acabados, o futebol está acabado, os jogos são diferentes, tudo é diferente. E eu tenho que entender que, se tudo é diferente, eu também sou diferente. Não trabalho mais.